O mundo tá em alerta vermelho E aqui na Irlanda, gente, não podia ser diferente O coronavírus chegou aqui, já na Irlanda São 52 casos confirmados até agora 34 deles aqui na República da Irlanda E 18 na Irlanda do Norte De todos esses casos, uma mulher já morreu Ela tinha imunidade baixa, já tava velhinha Já tava no hospital, já tinha alguns problemas de saúde E o vírus afeta de uma forma mais forte As pessoas que tem baixa imunidade E essa mulher faleceu Depois do falecimento dessa mulher O número de casos aí explodiu A gente tava olhando as notícias Até então a gente tinha olhado 9, 10, 11, 12 casos Quando a gente abriu o jornal hoje A gente viu 52 casos já confirmados E o governo emitiu um comunicado Eles pediram que todas as escolas e faculdades E outros estabelecimentos públicos Devem fechar aqui na República da Irlanda A partir de hoje E devem permanecer fechados Aí pelo menos durante duas semanas Reuniões internas com mais de 100 pessoas Devem ser canceladas Reuniões ao ar livre com mais de 500 pessoas Também devem ser canceladas Esse foi o caso, por exemplo, do cancelamento da São Petro Uma festa que acontece há vários anos Ela precisou ser cancelada Quando o Indy me falou pela primeira vez Ah, eu acho que a São Petro vai ser cancelada Eu não levei muito a sério Porque até então eu não tava acompanhando Tanto as notícias como eu tô agora E a São Petro que foi cancelada O que pra eles aqui é um rombo na economia Porque eles se preparam um ano inteiro pra essa festa Porque eles recebem muita gente de fora Muita gente se prepara Eles disseram também o seguinte no comunicado As pessoas devem continuar trabalhando Mas quem puder trabalhar em casa Deve ficar trabalhando em casa O que é muito difícil pra nós intercambistas Já já vou chegar nesse ponto Mas esse é um dos principais fatores Que podem prejudicar a gente Até o presente momento A gente não sabe de nenhum caso com brasileiros Até o momento A gente ainda não foi afetado diretamente com isso Mas o grande problema pra gente Vai ser a questão do trabalho Pode ser a questão do trabalho Porque a gente precisa continuar trabalhando Pra pagar o aluguel Mas antes de chegar Até esse assunto específico No que é que pode prejudicar a gente Eu queria mostrar pra vocês Mais ou menos o mapa E mostrar onde é que tá a Irlanda A Irlanda como vocês podem ver Tá bem pertinho aí da Inglaterra A Espanha, Portugal, França Porque a Europa são países muito pequenos Que estão sempre conectados Como são países pequenos A facilidade de viajar O poder de compra do euro é muito alto A facilidade em viajar pra esses países É muito alta gente Pra vocês terem uma ideia Aqui na Irlanda 20% da população é imigrante De vários países do mundo Você acha que vai chegar aqui E só vai encontrar brasileiro? Não Você vai encontrar coreano Francês, espanhol Isso porque muita gente decide Migrar pra cá Pra ganhar dinheiro Porque é um excelente país Pra você ganhar dinheiro E com isso Com esse vai e vem De várias pessoas Do mundo todo pra cá As chances de contaminação Acabam sendo grandes A gente tá muito perto da Itália E até o momento Até eu tá gravando esse vídeo pra vocês Na Itália já são 13 mil infectados Com 827 mortos Estamos bem pertinho ali Da Itália E isso tem preocupado bastante O governo Que todo dia são autocomunicados Diferentes Hoje pela manhã Pelo menos Foi esse comunicado Que eu li pra vocês Agora no início do vídeo Até o momento A escola da gente Não fechou Não disse que a gente Ia ter que parar As atividades escolares Mas a gente acredita Que até sexta-feira É bem provável Que as escolas fechem E a gente tenha Que suspender essas aulas Então esse é um dos fatos Que podem também afetar a gente Além da falta do trabalho A escola fechar E comprometer ali O nosso atendente A gente ainda não sabe Muita coisa Porque todo dia Tá acontecendo alguma coisa nova E isso tem trazido Um sentimento de preocupação Para as pessoas que estão aqui Principalmente para a gente Porque como eu tinha dito Para vocês no início O que é que afeta O brasileiro O que é que afeta O intercambista Essa questão do coronavírus Muita gente Tá chegando também Essa semana Muita gente Tá chegando Nas outras semanas Nesse período Em que o país Tá em alerta E muita gente Pergunta no nosso Instagram O seguinte O que é que vai acontecer Para mim Que tá chegando agora Para mim Que tá chegando na semana que vem Provavelmente Até o momento Nada A gente não pode afirmar nada Todo dia É um comunicado diferente Mas até o presente momento Não vai acontecer nada Para quem tá chegando Até agora Mas o seguinte Para quem já tá aqui Com um alerta como esse De fechar estabelecimentos Muita gente Muito intercambista Vai ser prejudicado Porque não vai poder Ir para o trabalho Porque a maioria Das companhias Que muita gente trabalha Aqui tem mais de 100 pessoas E essas duas semanas Aí vão ser prejudicados Vão prejudicar Porque se você fica Uma semana sem trabalhar Você fica sem receber dinheiro Geralmente aqui A gente recebe dinheiro por semana Então como é que vai ser Para pagar o aluguel Então essa é a nossa Primeira preocupação Eu tava editando o vídeo Aqui agora E eu vi que eu esqueci De dizer Uma das preocupações Uma das primeiras preocupações Além do trabalho Além de se sustentar De se contaminar Com o vírus Né gente Muita gente A gente vê na rua Já passando com algumas Máscaras Com luvas E protegendo a mão Com álcool Passando álcool na mão É tanto que eu fui No Tesco agora Que é um dos supermercados Mais populares Aqui na Irlanda Fui tentar comprar álcool em gel Eu não achei Porque o estoque acabou Muita gente tá comprando Para poder limpar as mãos Além disso Ninguém quer ficar doente Aqui porque a saúde Aqui na Irlanda É muito cara Então se precisar ir no hospital Se precisar ser diagnosticado Ou fazer algum exame Com certeza vai precisar Desembolsar Uma grana pesada E violenta Com isso aí A gente não quer gastar dinheiro Aqui com o hospital Segunda preocupação É algumas pessoas Que já tem algumas viagens marcadas Muita gente que termina o curso Nesse período do ano Ou em outros períodos do ano também Resolvem fazer um mochilão Ali pela Europa E se organizam antes Muitas passagens Já foram canceladas Principalmente ali Para quem tá indo para a Itália Esse é um outro fator Que tá prejudicando Algumas pessoas Que estão aqui também Como eu falei pra vocês Aqui é um país multicultural Tem muita gente De vários locais aqui O contato que a gente tem Com as pessoas Do mundo todo É frequente É todo dia ali no trabalho Quem trabalha em restaurantes Por exemplo Quem trabalha em supermercado Aqui tá precisando usar luva Todo mundo tá usando luva A cidade fica em pânico E o que acontece Quando a cidade fica em pânico Todo mundo vai pra onde? Vai pro supermercado E muitas vezes A gente chega no supermercado Eu estive no supermercado Agora a gente não consegue Encontrar o básico Duas da tarde Na hora que eles estão Repondo o estoque Porque muita gente Tá indo comprar Com medo de que o abastecimento Também seja interrompido Até agora não foi Eu queria pedir pra vocês Pra vocês continuarem Acompanhando a gente No nosso Instagram A gente vai estar postando Diariamente lá As atualizações Em relação ao caso do coronavírus Até o momento A gente não sabe muita coisa A gente tá acompanhando O que tá acontecendo aí A todo momento O governo publica Algumas informações Atualiza os casos Que cuidados vão ter que ser tomados As escolas até o momento Algumas pelo menos Não pararam as atividades escolares E se você tá indo no Brasil E já tá vindo pra cá Tá com data marcada Pra chegar aqui na Irlanda A dica que eu dou pra vocês é Entre em contato com a agência de vocês Ou com a escola Pergunta como é que tá a situação Pergunta se é viável vir pra cá No período que vocês estão vindo Porque imagine só Você já comprou passagem Você já pagou a escola Já tá com tudo comprado De repente por causa de uma doença Por causa de uma provável quarentena Que possa acontecer no país Você não poder vir pra Irlanda Nesse período Então entre em contato com a agência Que vocês vieram pra cá Ou com a escola E pergunta como é que tá a situação Pra escola ou pra agência O que é que eles indicam vocês a fazer Eu acho que esse é o meio Mais correto aí Pra vocês virem pra cá Com mais segurança E se você tá aqui pela primeira vez Não se esquece de se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo Com outras pessoas Que tem interesse em saber Sobre esse assunto E dá um like, gente Clica no gostei Pra esse vídeo chegar pra mais pessoas Que tem interesse Em saber sobre esse assunto Domingo tem vídeo novo Eu espero que a gente não volte aqui Pra trazer mais notícias novamente Um beijo grande E até lá, gente